A Prefeitura Municipal de Chapecó está fazendo a revitalização da Leopoldo Sander e isso é uma obra amorosa. Nesse período de revitalização não tem como nós fazermos interferências definitivas, uma lombada eletrônica ou uma física, em virtude de que está ocorrendo muitas revitalizações aqui. Então, nesse período é necessário que a população, que o condutor que entre nesse local, utilize a via de forma segura, ou seja, reduza a velocidade, conduza com atenção redobrada ao seu veículo, considerando que tem locais que os veículos estão parados por causa das reformas. Então é necessário maior atenção nesses dias em que estão sendo feitas as reformas. Nesse período, enquanto está ocorrendo a revitalização da via, é necessário que os motoristas que quiserem acessar o outro lado da via tomem duas atitudes. Uma delas, vá para o acostamento e aguarde ter certeza de que pode atravessar, não tenha pressa, ou então que utilize as rotatórias nas duas pontas da via para fazer essa conversão, porque é isso que gera a maior parte dos acidentes. Assim que a obra estiver sendo concluída, já vamos estar entrando com as sinalizações todas necessárias para o local, e inclusive meios para que se contenha a velocidade, ou seja, possivelmente lombadas eletrônicas em alguns locais, para que não se pare o trânsito, mas que ele possa fluir com maior segurança. Inclusive em alguns locais não serão permitidos travessia de via, tem várias situações que o condutor que estiver utilizando a via vai começar a observar daqui para frente. Mas uma coisa a gente precisa salientar, todo o condutor que é daqui de Chapecó, que puder evitar o uso da Leopoldo Sander e usar outra via nesse momento, evite, é um condutor a menos dentro desse local. Chapecó evoluiu muito nos últimos anos, o tamanho dela se tornou, nós estamos nos tornando uma metrópole regional. Então é necessário que nós, condutores, comecemos a observar e a sair antes de casa. Por prevenção, sai cinco minutinhos antes, você pegar um congestionamento ou um acidente, você não vai estar com pressa. Você tem o seu tempo hábil para conseguir chegar no seu trabalho.